Oi, queris! Eu acabei de fazer um vídeo sobre famílias olfativas e mencionei que falaria sobre notas olfativas porque eu acho muito importante. São termos que a gente fica ouvindo e que, às vezes, nos ajudam a entender mais uma fragrância, principalmente nós, os leigos. Mas o que são as notas olfativas? Para a gente entender notas olfativas, a gente precisa se lembrar um pouco das pirâmides olfativas. Bom, se convencionou informar depois de cada descrição, lançamento de uma fragrância, se convencionou informar lá as notas olfativas em três fases. Se convencionou informar quais são os ingredientes através de uma pirâmide. Então, você tem lá as notas de cabeça, as notas de corpo e as notas de fundo. Bom, muitas pessoas leem pirâmides olfativas como se fossem receita de bolo. Olham lá o que tem. Às vezes, não sentem um determinado ingrediente. Já aconteceu comigo, de eu não sentir um determinado ingrediente e achar muito importante para a descrição da fragrância. O ponto é que a gente não pode encarar uma pirâmide olfativa como uma receita de bolo. Aquela que, se você pegar e ficar colocando ingredientes como mencionados, você vai ter a fragrância como um todo. Primeiro, porque o que descreve uma pirâmide olfativa são apenas alguns dos poucos ingredientes mais sentidos em uma determinada fragrância, mas não necessariamente todos. Uma fragrância moderna tem hoje cerca de 40, 70 ingredientes e as fragrâncias mais clássicas têm muito mais que isso. Eu me lembro de perfumes clássicos que a gente produzia aqui no Brasil, quando eu trabalhava na indústria, com muito mais de 100, 130 ingredientes. Então, as fragrâncias mais clássicas e mais complexas têm muito mais ingredientes do que os apenas mencionados numa pirâmide olfativa. E até as fragrâncias mais simples. Há fragrâncias muito compactas, há perfumistas que gostam de trabalhar com poucos ingredientes. Jean-Claude Helena era um deles, é um deles, por exemplo, ele sempre dizia que a paleta dele continha cerca de 200 ingredientes, mais ou menos, que era com o que ele gostava de trabalhar no seu dia a dia. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que os itens mencionados, os ingredientes mencionados numa pirâmide olfativa são para dar uma ideia para a gente do que contém determinada fragrância. O que passa é que muitos perfumistas não gostam de uma pirâmide olfativa, porque a pirâmide olfativa nem sempre representa o perfume como um todo, e a gente sabe disso, né? Nós estamos falando com pessoas que aqui no canal, pelo menos, eu vejo que entendem isso e não ficam, por exemplo, se sentem um cheiro de chocolate achando que a pirâmide está errada ou falam que tem que procurar uma pirâmide mais confiável. Eu sei que vocês entendem que há muito mais notas e composições que juntas podem trazer cheiros diferenciados. Por exemplo, outro ponto que as pirâmides olfativas fazem é trazer notas de ingredientes. Bom, aí a gente chega no ponto. O que são notas olfativas? Gente, notas olfativas não são ingredientes isolados em si. As notas olfativas são as sensações, são aqueles grupos olfativos que a gente sente ao cheirar um perfume por etapa de evaporação. A gente acabou de mencionar que numa pirâmide olfativa você tem as notas de cabeça, as notas de corpo e as notas de fundo. Então vamos lá, as notas de cabeça você pode dizer, bom, notas cítricas. O que são as notas cítricas? Podem ser notas de ingredientes naturais, podem ser um composto de ingredientes mais frescos, pode ser um composto de ingredientes até sintéticos e cítricos. Isso é muito possível. As notas olfativas, portanto, são os grupos de sensações que vão evaporando na sua ordem de evaporação. Então, muitas vezes vocês não veem lá notas de mar. O que são as notas de mar? Não existe um único ingrediente que passe todas as sensações do mar. Muitas vezes é uma composição de flores aquosas, de notas ozônicas, como o cheiro marinho mesmo, o cheiro de algas, muitas vezes a gente fala o cheiro de peixaria. Então, há muitas dessas notas que vão compor esse cheiro de mar. Notas de flores brancas. Muitas vezes pode ter jasmim, como pode ter tuberosa, pode ter gardênia, pode ter lilás. Uma série de flores misturadas, naturais e sintéticas, sim, porque as notas não têm a responsabilidade de serem ingredientes separados. Elas têm a responsabilidade de passar um cheiro composto. Quando a gente fala notas ambaradas, a gente não está se lembrando só do âmbar, da baleia, o âmbar gris. Nós estamos lembrando de um composto que passa um cheiro ambarado. Um cheiro de vanila, com cistos lábidano, um pouquinho de fir balsam. Ou seja, uma composição para dar o cheiro das notas ambaradas. Então, as notas são essas sensações que a gente sente e que são informadas numa pirâmide olfativa de acordo com a sua evaporação. Muito normal a gente ver notas de cabeça. Onde é que se classificam, então, as famílias olfativas dentro de uma pirâmide? Gente, eu quero que vocês entendam que isso não é uma ciência exata. Aliás, alguns perfumistas e muitos perfumistas não gostam de pirâmide olfativa justamente por isso. Porque eles acham que, muitas vezes, quando você informa os ingredientes na pirâmide olfativa, as pessoas vão só sentir aquilo. Não é o que eles querem. Aliás, eles preferem que vocês e a gente não se informem sobre isso antes. Que a gente sinta e se agrade. Eu noto que, hoje em dia, muitas pessoas têm opiniões muito fortes sobre determinados perfumes ou sobre determinadas marcas e acabam influenciando outras a sentirem o mesmo. Então, não vamos deixar que isso ocorra conosco. Se você gosta de um perfume, e eu disser aqui para vocês eu nunca usei esse perfume, ele nunca fez parte da minha coleção ou do meu dia a dia, porque eu não gostei desse perfume. Não vão achar que esse perfume é ruim. É o meu gosto. Então, gosto é uma coisa ultra individual. E se você gosta de um perfume, não fique atento ao que um ou outro diz sobre ele. Se você gosta, continue usando, continue usufruindo, porque é a sua percepção e o seu prazer que conta. Bom, como eu estava dizendo, os perfumistas, em geral, muitos perfumistas, não gostam muito das pirâmides olfativas por esse motivo. Porque elas como que colocam numa caixinha os ingredientes e as notas de uma forma que as pessoas fiquem esperando exatamente aquilo. Mas nós somos mais espertos, né? Nós não somos assim. A gente não fica só atento à pirâmide olfativa. A pirâmide é importante porque a gente vai saber, principalmente antes de comprar um perfume, se aquele perfume está dentro da nossa área de aceitação como cheiro. Isso é importante. Mas não para colocar a gente num box, numa caixinha, de forma que a gente ache que a pirâmide olfativa é o documento principal sobre um perfume. Aliás, documento e receita de bolo não tem nada a ver aqui com perfume, hein, gente? Perfumes são sensações. E como sensações, a gente não deve esperar, por exemplo, uma descrição da pirâmide olfativa é que os primeiros minutos que você sente de perfume são as notas de saída. Depois entra o corpo e aí cheira por mais ou menos umas duas horas. Após isso entram as notas de fundo. Não dá para ser tão exato assim. Isso é uma descrição genérica. Tanto é que muitas pessoas falam, eu senti dois minutos de frescor, depois já ficou cítrico. E eu muitas vezes já falei para vocês, tem fragrâncias que eu acho que já entram no corpo, que nem tem saída. Ou seja, isso são formas da gente poder descrever um perfume, porque ele é uma sensação, é algo etéreo, volátil. Então, a gente precisa, como ser humano, de argumentos para poder descrever algo. Voltando nas nossas notas olfativas, portanto, Muitas vezes a gente vê lá escrito, notas de madeiras ensolaradas. Eu acredito que ninguém de vocês pense que um perfumista vai lá captar o cheiro das madeiras ensolaradas. Essa é uma descrição até bem marqueteira para alguns ingredientes que são bem secos. Porque se você imagina que o sol incide sobre uma madeira, a madeira estará seca e não úmida. Não é uma madeira com cheiro de madeira de floresta, que vai estar úmida, musgosa. É uma madeira seca. Portanto, muito provavelmente serão os cedros, o mogno e assim por diante. Às vezes, uma marca ou um perfumista não querem dar uma descrição completa, porque eles acham que se eles puserem lá que tem esse ingrediente, as pessoas vão achar que esse ingrediente é muito simples. E eles preferem dar uma descrição do que foi que eles pensaram ao idealizar aquela fragrância. Por outro lado, a perfumaria moderna do século XX, principalmente do século XXI, trabalha cada vez mais com ingredientes naturais, mas muitos ingredientes sintéticos. E muitos ingredientes semissintéticos. E aí eles vão colocar lá que tem a banolide na fragrância? Não! Eles vão colocar a sensação que passa. Então, muitas vezes vocês veem lá, madeiras, notas de madeiras cachimia. O que são madeiras cachimia? Vem de um ingrediente chamado cachmerran, que é um ingrediente da firma Niche, é um ingrediente sintético que representam madeiras cremosas. Então, gente, as notas olfativas não são os ingredientes em si. Embora a gente veja lá a saída como notas de topo, notas de corpo ou de coração, e notas de fundo ou de base, como sendo a forma como elas vão evaporando, elas são um conjunto de sensações. Cada vez mais a gente vai falar sobre isso aqui, para que vocês entendam muito melhor. Então, quando vocês virem lá, notas de mar, notas de flores brancas, notas de madeiras ensolaradas, notas de madeira cachimir, todas essas informações numa pirâmide olfativa são composições de cheiros, são, em geral, alguns acordes, ou nem sempre acordes, mas a junção dos ingredientes mencionados na pirâmide olfativa, para que vocês consigam ter a sensação do que o perfumista passou. Isso eu acho magnífico, porque a gente não põe as fragrâncias num quadradinho único de forma a tratar dela como química pura, ou como uma ciência de foguetes. Isso não é fragrância. Fragrância, gente, é para ser sentida. E se você sente chocolate numa fragrância que não menciona isso, ótimo! Você evoluiu muito mais na sua sensibilidade. Quero que vocês façam seus comentários, coloquem suas dúvidas e venham falar comigo sobre isso. Um beijão!